Notícias daqui, oferecimento, Mobilar, M Brum, Odonto Excellence, Sagitália, Moncherry, Feron Supermercados, notícias daqui. Maio é o mês de conscientização sobre a segurança no trânsito e o Notícias daqui de hoje veio trazer informações para motoristas e pedestres a fim de garantir a segurança de quem transita tanto pela zona urbana quanto pelas rodovias. Bem, vamos conversar agora com Adriano Lopes Bueno, que é instrutor no CFC Cadore, instrutor de trânsito e atua nessa profissão há mais de 10 anos. Bem, Adriano, para iniciar, eu gostaria que você falasse o que é o Maio Amarelo. Muito bem, Larissa, e o pessoal que nos assiste. O Maio Amarelo é uma campanha que iniciou lá em 2010 pela ONU. A ONU lançou uma resolução, 66 barra 260, em 11 de maio. Então, como foi 11 de maio, escolheu-se o Maio Amarelo para fazer essa campanha. E aí, ficou o Maio Amarelo porque na sinalização de trânsito o amarelo é de advertência, de atenção, né? Então, para chamar a atenção. Então, por isso que foi escolhido todo o mês de maio para fazer essa campanha mundial aí, né? Não é só o Brasil que faz isso. No Brasil, começou em 2014, né? Então, vem com várias ações para tentar reduzir o número de acidentes, né? Isso vem acontecendo gradativamente, mas ainda o Brasil, né? Ele ocupa aí o terceiro lugar de índice de acidentes fatais, né? Então, a direção defensiva, né? Eu costumo dizer nesse período, já em mais de uma década, atuando na área de trânsito, que ela é um divisor de águas, né? Então, para aquele condutor que aprende a direção defensiva e pratica ela no seu dia a dia. Então, a direção defensiva é o conjunto de técnicas que evitam sinistros, acidentes e garantem a segurança. Então, mas daí a gente tem que se perguntar, mas quais são essas técnicas que eu devo sempre estar colocando em prática? Então, o primeiro deles é o conhecimento. E o que o conhecimento tem a ver com a direção defensiva? Tem a ver com o conhecimento das leis de trânsito, não só conhecer as leis, mas respeitar aí as normas, as regras para circular corretamente. Segundo, a atenção no trânsito, né? É muito importante estar atento a tudo que acontece à sua volta, né? Tem que estar atento, porque na cidade existem muitos usuários das vias. Então, tem que estar atento a tudo isso ao mesmo momento. O terceiro é a previsão, né? E ela existe dois tipos de previsão. É a mediata, que é algo que pode ser previsto, assim, a um pouco a médio e longo prazo. Por exemplo, numa viagem. Quando tu vai sair, né? Tu já fez a revisão do veículo, prevendo que possivelmente poderá acontecer um problema durante a viagem. Então, ficar parado na estrada também é perigoso. E a previsão imediata, essa é a que mais é recorrente no trânsito. Que é um condutor abre a porta do carro, repentinamente, um pedestre atravessa no meio dos veículos, né? Então, acaba imediatamente tu tendo que saber o que fazer. E aí, o quarto é a habilidade. A habilidade, ela só vem com a prática diária, né? Todo dia tu praticando, tu começa a ficar habilidoso. E lembrando bem que o habilidoso não é tu ficar tão habilidoso que tu começa a querer mostrar isso para os outros. Aí tu acaba se tornando impudente. Então, o habilidoso é ter domínio do veículo para saber andar com segurança. Fazer todos os comandos que é previsto. E, por fim, a ação, que é agir na hora certa. Então, na verdade, todas essas técnicas que foram faladas anteriormente, elas estão juntas, né? Uma das primeiras coisas que você faz, né? Antes de sair com o veículo, é verificar se a sinalização dele está funcionando. Porque essa é uma maneira de se comunicar com os outros usuários da via. Se o pisca está funcionando, porque em algum momento tu vai fazer a conversão à esquerda ou a conversão à direita. A sinalização da parte traseira do veículo. A questão dos freios, né? Quando tu aperta o freio, né? Aquela luz vai ficar mais intensa. Traz uma comunicação para quem está atrás. Quando essa comunicação não ocorre, pode acontecer uma colisão, um sinistro, um acidente. Então, verificar a questão da sinalização do veículo, as luzes do veículo. Na sequência, nós temos se posicionar corretamente dentro do veículo. Ao entrar no veículo, certificar que está conseguindo fazer o acionamento da embreagem, dos freios com segurança. Regular os espelhos, né? Para que não fique o ponto cego, né? Mesmo regulando os espelhos corretamente, vai ter 12 pontos cegos no veículo. Então, tem que ter um certo cuidado nisso, né? Para evitar que aconteça algum sinistro no trânsito. Outra coisa importante ressaltar é o trânsito nas rodovias. É um trânsito diferente da cidade. Isso tem que ser levado em consideração. Então, ao entrar na rodovia, né? Quando houver o acostamento, o uso é obrigatório dele. Então, uma recomendação é não entrar diretamente na rodovia. Porque pode ser que venha um veículo, principalmente se for veículo grande, ele não vai conseguir fazer a frenagem a tempo e pode colidir. Então, primeiro, acessa o acostamento, olha no retrovisor, né? E certifique-se que pode entrar. E outra coisa é que não pode entrar tão devagar. Porque na rodovia, né, tu tem que prever que pode ser que venha alguém muito rápido. E não tão no teu ângulo da visão, quando vê, acaba colidindo. Outra coisa é fazer a conversão, a saída da rodovia ou o retorno nela, quando tu deseja e não há um trevo muito próximo. Tu também deve usar o acostamento nesses casos, né? E certificar que pode fazer isso com segurança. Vai fazer a conversão, usa o acostamento e quando vai fazer o retorno, também vai do outro lado, vai transitando o acostamento até certificar que pode entrar. Como se fosse entrar a primeira vez na rodovia. Só que, nesse caso, um retorno. Via com a internet, que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado, de acordo com as demandas dos clientes. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas. Planejamento tributário, MEI, Empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br Venha conosco conhecer a M. Brum. Hotel e daycare, com dois ambientes, um interno climatizado e outro ambiente externo com chafariz e piscina, para o seu animal se divertir. M. Brum. Conosco, seu pet está em casa. Não basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou hormonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. Clínica Sagitália, ela foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar a sua qualidade de vida. M. Brum. Ferron Supermercados, do jeito que você gosta. A carne para o seu churrasco está aqui no açougue do mercado Ferron. Variedade e qualidade em carnes e congelados das melhores marcas. Na padaria e na confeitaria, deliciosos produtos. Uma semente foi plantada por 11 sonhadores pioneiros em 1957. Como se diz, quem planta, colhe copa trigo. Aqui, o associado é o dono. Com matriz em São Luís Gonzaga e filiais em Manuel Viana e Santiago, no Rio Grande do Sul, a Super Safra é representante das principais marcas de insumos agrícolas. Entre em contato. O Major Eduardo Brum, comandante do 14º BPM de São Luís Gonzaga. Bem, Major, dentro dessa temática do Maio Amarelo, é possível dizer como é o comportamento, na maioria, assim, generalizando mesmo, dos condutores são-luisenses? O que é possível avaliar que vem sendo feito por eles? Bom, primeiro só contextualizar o Maio Amarelo, né? É uma campanha que vem sendo feita aí há 10 anos, capitaneados pelo governo federal, mas que envolve todos os órgãos que têm atuação direta ou indireta sobre o trânsito do Brasil como um todo. Então, e é um mês que a gente trabalha a questão da conscientização da importância que tem o trânsito hoje na vida das pessoas. Especificamente aqui na região do 14º BPM, mais específico em São Luís Gonzaga, nós temos algumas características dos nossos condutores, né? Que, notadamente, a gente busca aquilo que é a infração de trânsito cometido pelos condutores. Então, hoje a principal infração que a gente percebe na via pública é o uso do telefone celular ao volante. Virou uma prática hoje das pessoas, o celular virou uma extensão do nosso corpo. Então, a gente usa o celular em casa, no sofá, nas nossas conversas e quando entra no carro esquece que ali não é o lugar de estar manuseando o telefone celular. Por conta disso, até as próprias autuações ou as penalidades impostas por estar manuseando o telefone celular, eles também já têm valores mais elevados, foram elevados nos últimos anos, por força de lei, para fazer um trabalho de recrudescimento na fiscalização e para que as pessoas não usem o telefone celular. Porque, querendo ou não, tira a atenção do condutor e é, sim, um grande fator motivacional de acidentes de trânsito. Então, nós identificamos que os acidentes de trânsito na nossa zona urbana, principalmente com danos materiais apenas, são aqueles acidentes descuídos da falta de atenção e muito por conta do uso do telefone celular. O ano passado, no ano de 2023, nós tivemos uma situação bem grave, vamos dizer assim, no trânsito, na nossa região, na área do 14 BPM, porque nós registramos 17 homicídios culposos de trânsito, ou seja, houveram 17 mortes no trânsito. E aí entra a questão também da embriagueza volante, então, o trabalho que a gente tem feito de combate, nós temos com quatro aparelhos etilômetros nas guarnições de serviço, fazendo as abordagens, fazendo as testagens dos condutores, foram inúmeras atuações realizadas no ano passado e prisões por embriagueza volante. Então, mas isso é um trabalho, às vezes a pessoa não se dá conta, de que, por exemplo, as mortes, a maioria ocorreram nas rodovias, mas o que acontece na rodovia, às vezes, é um reflexo do trânsito da zona urbana. Então, quando não tem uma fiscalização efetiva de, por exemplo, combate à alcoolemia na zona urbana, esse indivíduo que ingere e vira alcoólica sai da zona urbana, vai para a rodovia e ele acaba se acidentando na rodovia. Então, uma coisa leva a outra, por isso essa fiscalização é mais efetiva na zona urbana, para evitar que aconteçam esses acidentes nas rodovias. Qual é o alerta que o senhor deixa para os motoristas, para os condutores? Principalmente a questão do cuidado, né? O trânsito é isso, é paciência. Então, às vezes a gente tem um pouco de falta de paciência com os condutores. É como eu sempre digo assim, por exemplo, São Luiz Gonzaga. Nossa cidade tem 150 anos, no nosso município. A cidade tem mais do que isso. As ruas não foram projetadas para essa quantidade de veículos que nós temos hoje. E o trânsito não é só para veículos. O trânsito é para veículos, para pedestres, para ciclistas, para motociclistas. Então, todo esse conjunto de trânsito tem que coexistir nas vias públicas do município em harmonia. Então, nós temos que aprender a respeitar o pedestre, parar na faixa de pedestre, a respeitar a sinalização. E a gente vê assim, uma das coisas que é interessante, a maioria das pessoas acha que pequenas infrações não são significativas, e são muitas vezes. Então, é o trânsito, o cuidado com o regramento e também com o próprio cuidado com o veículo. Por exemplo, a condução do veículo. Hoje, o maior problema que a gente vê é as pessoas conduzindo o veículo, falando no telefone celular, que é uma distração enorme e causa inúmeros acidentes. Pequenos acidentes não são causa de sabores para quem tem o carro vanificado, para quem estava transitando com o seu veículo normalmente e teve o seu carro atingido por um outro que estava distraído. Então, essa questão é importante. Também a questão do próprio veículo, a manutenção do veículo está sempre dentro dos conformes e a documentação. Isso é muito importante. Porque se nós olharmos no ano de 2023, as infrações de trânsito flagradas pela Brigada Militar e autuadas, os dois maiores índices de ocorrência são condutor dirigindo o veículo sem CNH e condutor dirigindo o veículo com o veículo não licenciado. Então, é problema na documentação. Então, é o trabalho mais eficaz que a gente faz, vamos dizer assim, para combate principalmente daquele condutor que não é habilitado. Porque ele está colocando em risco a integridade física das demais pessoas. Porque ele não tem a habitação, então ele não está capacitado para dirigir o veículo e não pode estar dirigindo. Esse é um trabalho importante que nós fizemos. E o Notícias Daqui é um oferecimento da Odonto Excelência, M. Brum, Clínica Veterinária, Clínica Sagitália, Copa Trigo, Mobilar, Auditec, Viacom, Store e Papelaria, Moncherry e Feron Supermercados. O programa retorna na próxima quarta-feira, às 20h30min, no canal do YouTube da TV Daqui. Até lá! Notícias Daqui Oferecimento Mobilar M. Brum Odonto Excelência Sagitália Moncherry Feron Supermercados Notícias Daqui